Alain, tranquilo, Alain Fica baixinho, irmão, baixinho Ó, ele tá com as pernas juntinhas, Alain Ele tá com as pernas juntinhas Tranquilo, Alain, tranquilo Alain, bem baixinho Ó, se ele te puxar, é aquela bicuda na perna Tem nada aí, põe pra baixo Empurra, ó, se ele fizer isso de novo, empurrar ele sentado, é ponto Alain, já passou um minuto Opa, vamos lá, Alain, vamos lá Ele vai dar mole de novo Tem um minuto e meio, Alain Alain, quando você atacar, você vai lá no pé Lá embaixo, no pé dele Você vai, ó, botar ele pra baixo no calcanhar, você já sabe Vamos lá, vamos lá A próxima tu joga a ele, olha lá. Olha lá, quando ele botar o joelho no chão, chuta a perna e vai para cima. Olha lá, bíblia. Aí, Alain. Aí, Alain. Vai na inteligência. Aí, Alain. Aí, Alain. A cabeça no peito dele, Alain. Cabeça no peito dele. Faltam menos de dois minutos. 1,45. Ih, Alain. Chuta a perna e vai para cima, porra. Chuta a perna e vai para cima, bicho. Boa, Alain. Vai para cima, bicho. Vai para cima, bicho. Ele está no peito, Alain. Ele está no peito. E aí, Alain. Dá vantagem. Não deixa ele controlar a tua perna. Não deixa, não deixa. Bola, Alain. Vai no pé, Alain. Vai no pé. Não deixa ele subir. Fica por cima, Alain. Põe para baixo, Alain. Põe para baixo. Aê, Alain. Boa, Alain. Alain. Alain, está 30 segundos. Está uma vantagem para ele. Presta atenção na luta. É tudo ou nada agora, garoto. 30 segundos. Alain, tudo ou nada, irmão. Tudo ou nada, irmão. Vai, pega o pé. Vai no pé. Vai, Alain. Vai, Alain. Vai, Alain. Não para. Aê. Aê, Alain. Dois pontos. Fica por cima, menino. Fica por cima. Vem direção à cabeça. Fica por cima, Alain. Faltam 10 segundos, Alain. 10 segundos. Don't let him get that, Alain. Don't let him get that. Don't let him get that, Alain. Você tem outra luta, Alain? Calma. Alain, você ganhou, cara? Calma. Alain, tranquilo, cadê você na próxima luta, cara? Obrigado.